... dos direitos da mulher, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. A presidência informa o recebimento das correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas seguintes datas. Oficio da senhora Elisabeth Jucá Melo Jacomédi, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos de número 7.912 de 2021, em 10 de setembro de 2021, e requerimento 8.232 de 2021, em 23 de outubro de 2021. Ofícios do senhor Rogério Grego, secretário de Estado de Segurança, de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 8.228 de 2021, em 23 de setembro de 2021, requerimento 8.233 e 9.241 de 2021, em 21 de outubro de 2021, e requerimento 9.391 de 2021, em 5 de novembro de 2021. Ofício da senhora Patrícia Abicolque, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.235 de 2021, em 1 de outubro de 2021. Ofício do senhor Felipe Prates Rosenberg, diretor de acompanhamento legislativo em exercício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 9.050 de 2021, em 28 de outubro de 2021. Ofício do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 9.391 de 2021, em 23 de outubro de 2021. Ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de 9.391 de 2021, em 20 de novembro de 2021. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a examinar o recebimento, a demorada, a matem do dia que compreende o recebimento. Registramos aqui a presença da deputada Beatriz Serqueira, presente aqui conosco na reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater e conhecer a iniciativa e os estudos realizados pelo Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, MUQUIFO, bem como as ações coordenadas pelo padre Mauro Silva, na perspectiva das mulheres. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Bom, gente, nós vamos fazer aqui a composição da mesa, mas todos os convidados que estão aqui presentes farão uso da palavra no decorrer da audiência. Em função dos ritos da pandemia, do Covid-19, a gente não pode ocupar todos, alocar todos aqui na nossa mesa do debate. Mas eu vou fazer uma composição e a hora que a gente for dar a palavra, a gente alterna, para garantir que é a presença de todos. Então, para compor a mesa conosco, eu quero convidar aqui o querido e amigo, padre Mauro Luiz Silva, ele que é cientista social, sacerdote, professor, curador do MUQUIFO, coordenador do projeto Negricidade e pároco da paróquia Jesus Missionário. Seja bem-vindo, padre Mauro. Vamos bater palmas, não é, gente? Convido também para tomar assento conosco aqui na mesa a Edna Correia de Oliveira, também amiga, querida, presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, ela que veio, padre Mauro, diretamente do município de Jaíba para acompanhar conosco aqui a audiência. Seja bem-vinda, Edna. Convidamos também para compor conosco o artista plástico Cleiton Gomes da Silva, Cleiton Gomes, artista plástico, performance e arte educador, coordenador do setor educativo do motivo e articulador do projeto Negricidade. Seja bem-vindo, Cleiton. Vamos também receber aqui para compor a mesa conosco a Maria Rodrigues da Silva, Maria, que é diarista, costureira, coordenadora da comunidade Maria Estrela da Manhã. Seja bem-vinda, Maria. Maria é muito importante aqui conosco, não é, Maria? Registramos também a presença da Miriam Aprigio, Aprigio Pereira, ela que é historiadora, representante do Quilombo Luízes, está aqui conosco também no auditório e logo, logo, fará uso também do microfone para proferir suas ponderações, suas abordagens aqui em torno da apresentação que vamos assistir. Bom, gente, sejam todos, então, muito bem-vindos e bem-vindas a todos que estão nos acompanhando aqui diretamente do auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a todos que nos acompanham através das redes sociais, através das redes sociais da Assembleia e também do nosso mandato. Hoje é um dia muito feliz para todos nós, mineiros e mineiras, é um dia especial aqui também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós fizemos hoje pela manhã a instalação da Procuradoria da Mulher aqui na Assembleia e também de um posto avançado de atendimento da Defensoria Pública para que possamos atender cada vez mais e melhor a nossa população, em especial as nossas mulheres. A Procuradoria é mais um instrumento importante para atendimento às nossas deputadas, às nossas mulheres, no que diz respeito à luta, às diversas violências, mas será também um instrumento importante de fortalecimento da participação da mulher na política, um instrumento para fortalecer as nossas vereadoras nos mais diversos municípios de Minas Gerais e também ser um instrumento de formação e capacitação para que mais mulheres estejam conosco ocupando os espaços políticos, os espaços de decisão. É um dia marcante, Égna, um dia extremamente importante. Eu fico muito feliz porque, estando aqui na Assembleia, presidindo essa comissão, a gente teve um papel importante e decisivo na implementação da Procuradoria aqui na nossa Assembleia. Então, a gente fica feliz de ver a nossa contribuição se efetivando em ações concretas aqui e que vai favorecer certamente as nossas mulheres. Além desta marca importante, eu também quero registrar aqui a minha grande alegria em receber Padre Mauro Silva aqui na Assembleia. Conheço o Padre Mauro há muitos anos, não é, Padre Mauro? Eu era pequenininha, até que eu cresci muito de estatura. Lá no bairro Veracruz, que é de onde nós viemos, Padre Mauro também, assim como eu, nascido e morador de uma região de periferia aqui da nossa capital. Filho de uma família muito amiga da minha família também, dos meus pais. E eu quero aqui aproveitar e saudar em memória a Dona Wanda, carinhosa Dona Wanda. Saudar o Sr. Manuel, que são os pais do Padre Mauro. Deixar aqui um abraço para todos os irmãos e para a irmã, querida Jaqueline, grande amiga. E dizer que a vida promove esses encontros maravilhosos. Padre Mauro foi meu catequista na nossa paróquia. Depois eu tive a oportunidade de participar da ordenação dele. Lá na nossa pracinha, inclusive, Padre Mauro, que no domingo agora nós demos a ela o nome de Passa Padre Léo, em homenagem ao nosso paróquio. E daí para lá a gente se encontra, às vezes, em um evento familiar, às vezes em alguma celebração. E, recentemente, estive visitando o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. E fiquei muito impressionada de ver o trabalho e toda a dedicação que está por detrás da organização deste museu, que conserva ali não só as memórias, as histórias das questões do povo quilombola, mas que traz também uma força muito grande de valor e reconhecimento às favelas urbanas, espaços de onde nós viemos. E eu queria destacar que, nesta celebração dos 124 anos de Belo Horizonte, da nossa história, acredito que nós vamos perceber, aqui na fala do Padre Mauro, através de todos os estudos que ele fez, atores, especialmente mulheres, que foram muito, muito importantes, inclusive, na criação da nossa cidade. Então, é com muita alegria que hoje a gente vai conhecer um pouco mais do Muquifo, que nasceu em 2012, aqui em Belo Horizonte, no aglomerado do Santa Lúcia, tendo como vocação garantir o reconhecimento e a salvaguarda das favelas e dos quilombos urbanos, enquanto lugares não apenas de sofrimento e de privações, mas também de memória digna de ser cuidada. Essa história bonita vai ser contada por nós, pelo Padre Mauro. Com o senhor a palavra, Padre Mauro. Eu inicio falando também da minha profunda emoção de estar aqui hoje, com uma amiga, posso dizer, vizinha e amiga, catequizando, eu a preparei para a Crisma, estou me sentindo em casa. E a alegria de estar também do lado da Maria Rodrigues, que é alguém que eu admiro profundamente, nesses 26 anos que eu a conheço, quando cheguei no aglomerado do Santa Lúcia. Então, formei ali uma profunda amizade e fico feliz quando ela aceita participar conosco das atividades propostas pelo museu, porque, por um tempo, eu achava que poderia falar por elas, mas agora eu quero falar com elas, e que elas sempre estejam presentes, são mulheres que marcaram a minha vida, no período em que eu fui padre ali no Morto Papagaio, no aglomerado do Santa Lúcia. e estou felicíssimo de estar de novo aqui com a presença do Cleiton, um artista que eu conheci, que executou esse trabalho para nós ali na Capela Maria Estrela da Manhã, e uma alegria saber que tem essa coordenação a nível estadual, essa coordenação dos quilombos, feliz de poder participar dessa mesma mesa. Eu vou apresentar rapidamente a história do museu, e aí alguém tem que me controlar o tempo, que quando a gente começa a falar, a gente tem uma tendência a falar demais. Eu enviei uma apresentação, pode... Vai localizar aí. Ela vai sair ali? Isso. A Igreja das Santas Pretas. Fé e resistência. Fé e resistência é a afirmação da cultura negra em Belo Horizonte. E é um muquifo como esse lugar que vai em busca de resgatar histórias e memórias ali da cidade. Eu agradeço imensamente o convite da deputada Ana Paula para poder apresentar essa fala. Esse é um documento que eu considero de altíssima relevância para nós, belo-horizontinos, que é o mais antigo que eu encontrei, localizei na minha pesquisa, agora de doutorado, que é datada de 1807, sem data precisa, quando a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos envia ao rei de Portugal uma solicitação para a edificação de um templo que seria dedicada à Nossa Senhora do Rosário. A Irmandade, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, vinculada aqui à Arquidiocese de Mariana ainda, já que não havia ainda a Arquidiocese de Belo Horizonte, freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem, comarca de Sabará. Isso a gente está falando do antigo Corral del Rey. Esse é o primeiro documento de 1807, a solicitação para a edificação do templo. Pode passar. E esse aí é o livro de compromisso dessa Irmandade, no século XVII, século XVIII, século XIX. Nós temos as Irmandades Leigas atuando aqui em Minas Gerais, mas também em todo o Brasil. Esse já é o livro de compromisso, também sem data precisa, os dois documentos arquivados no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Pode passar. Essa é a foto já da capela edificada, é uma foto produzida pela Comissão Construtora da Nova Capital, aí nós demos um salto na história. A capela foi inaugurada em 1819, e aí a data é de 1895, quando é registrado o patrimônio, o afropatrimônio, já que ela seria demolida por decisão da Comissão Construtora da Nova Capital. Pode passar. Essa é uma maquete que não existe mais, ela ficava custodiada no Museu Abílio Barreto, onde nós podemos compreender que tem a Igreja Matriz, mais ou menos no centro da foto, e acima, bem no meio da foto, acima, o Largo do Rosário com a Capela do Rosário. Mas isso aí não é uma foto, é uma foto da maquete, que é a situação do Largo do Rosário. Pode passar. Essa, então, é só para dizer da intenção que se tinha de se construir uma nova capital, aí narrando a chegada aqui nas terras do Arraial, e também já a proposta de construção da nova capital, uma outra iconografia, Civilização Mineira, de Cândido Portinari, e abençoando as terras do Bandeirante, de Eugênio Proença. São dois ícones da cultura aqui em Belo Horizonte, representando esse desejo de construir uma cidade, e a cidade de Belo Horizonte. Pode passar. O mapa, que é elaborado pela Comissão Construtora, que é capitaneada por Arão Reis, ele propõe, então, a construção de uma cidade, desconsiderando toda a cidade colonial, e propondo um novo arruamento, passando por cima de tudo que havia construído. E ali a Capela do Rosário estaria no cruzamento da Rua da Bahia com a Rua dos Timbiras. Nada do Arraial foi preservado, apenas atualmente nós temos o Casarão, onde é o Museu Histórico Abílio Barreto, e nada do antigo Curral del Rey foi preservado, foi totalmente destruído e demolido. A Capela do Rosário, que tinha no seu entorno, no seu adro, um cemitério, que era dirigido pela Irmandade dos Homens Pretos, Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, também fica soterrado debaixo do asfalto da cidade, que foi edificada. Ali a Comissão Construtora, na foto, com o Arão Reis segurando o mapa, proposto por ele das novas edificações, do novo arruamento. Pode passar. E aí foi em busca da localização exata da antiga Capela do Rosário, buscando resgatar as histórias e as memórias da população negra da cidade, de Belo Horizonte. Então, a Comissão Construtora, ao longo do tempo de atuação, foram três anos mais expressivos, de 1894. De 1894 a 1897, eles registraram 697 cadernetas de campo, escritas à mão, a lápis, e ali, baseado nesses registros, nós identificamos a localização precisa da capela. Então, e ali nós fizemos esse mosaico, um trabalho belíssimo, e juntando, conseguimos identificar o local da capela, que é exatamente subir na rua da Bahia, um pouco abaixo, alguns metros abaixo, da esquina da Timbiras, a localização da antiga capela. Pode passar. É isso só para dizer, desse patrimônio que havia no Curral del Rey, era a seta ali que está indicando. A Comissão Construtora identifica um templo, alguns templos, a Igreja da Boa Viagem, identifica um templo que era de propriedade, ele usa a palavra, de propriedade de uma irmandade. Aí ele está fazendo referência à irmandade dos homens pretos. É o único documento onde ele faz essa referência ao templo como de propriedade da irmandade. Os outros documentos já não usam mais essa expressão, porque aí vai fazer referência à Arquidiocese Mariana como proprietária daquele espaço. Pode passar. Uma nova capela é edificada, a pedido do bispo da época, de Mariana, do Antônio Benevides. É construída a capela que nós conhecemos hoje, na esquina da rua Avenida Amazonas, com rua de São Paulo e rua dos Tamóios. Naquela esquina. Ela foi inaugurada no dia 26 de setembro de 1897, algumas semanas antes da inauguração da cidade, que é de 12 de outubro de 1897. indicando que a irmandade dos homens pretos ainda tinha força para reivindicar a inauguração da capela antes da inauguração da cidade. Pode passar. A chegada de Dom Antônio Santos Cabral, ele chega em 1921 e toma posse em 1922, quando inicia um processo de expulsão das irmandades negras do interior das igrejas católicas. Eu faço destaque ao documento número 5, que é de 10 de agosto de 1923, quando ele fala da necessidade de suprimir-se a festa conhecida pelo nome de reinado. É pensamento e desejo da autoridade diocesana que desapareça o reinado. A carta postural de 1927, reinados, lamentamos que não tenham ainda desaparecido totalmente os chamados reinados ou congados, que põem quase sempre uma nota humilhante nas festas religiosas. E o documento final, de 1944, ele já estava adoecido, Dom Cabral reafirma estar expressamente proibido na arquidiocese de Belo Horizonte o reinado. Ou seja, através do bispo diocesano, o primeiro bispo da diocese, os reinados negros são expulsos das igrejas católicas, contribuindo para que a população negra do interior da Avenida do Contorno fosse, então, ocupar as periferias e favelas da cidade, onde estão até hoje. Pode passar. A ideia que se tem de memória da população negra, acho que traduz através dessas quatro fotos que eu vou apresentar, essa aqui é uma exposição que aconteceu no Museu Mineiro, que fica ali na Avenida João Pinheiro, uma exposição, uma prestação de contas por parte do coletivo que dirige o Museu Mineiro, quando as amigas da cultura fazem uma doação de um acervo que elas colecionaram por décadas e fazem a doação desse acervo para o Museu Mineiro, ou seja, a propriedade pública nos pertence agora. Eu entendo que a mesma mão branca que, se dizendo temente a Deus, reza o rosário, açoita o corpo negro da mulher escravizada, daquela que amamenta o filho branco da sinhá. Pode passar para a próxima imagem, que vocês vão entender melhor. Esses são os objetos doados pelas amigas da cultura, ao Museu Mineiro, ou seja, é nosso, essa é a propriedade nossa. São objetos de arte sacra, arte sacra barroca, católica, objetos de uma preciosidade infinita, observa a iluminação poética e meticulosamente planejada, observemos a disposição das peças sacras em um semicírculo quase reverente, em relação aos objetos de suplício trazidos para o centro da sala. Entre esses objetos sacros, essas imagens de Nossa Senhora Santana, nós identificamos, eu e Cleiton, nós identificamos objetos de tortura de escravizados, de suplício de escravizados. E nos perguntamos quem havia colecionado tudo aquilo, eram justamente as amigas da cultura que fizeram, então, essa doação para o Museu Mineiro. Pode passar para a próxima imagem. Os objetos de suplício, então, nós solicitamos, nós fizemos uma ocupação do Museu Mineiro, uma ocupação cultural. E nós identificamos como, até hoje, na cultura mineira, é possível se preservar objetos de suplício da população negra. Definitivamente, no Muquifo, não há lugar para tais aberrações, para esses símbolos de opressão, nem mesmo para serem jogados no lixo ou escondidos na reserva técnica. No Muquifo, colecionamos apenas tesouros. Pode passar para a próxima imagem. Pode passar. Isso. Essa é só uma outra disposição da sala. Vejam aqui a alma sadicamente piedosa do homem branco, colonizador e escravocrata, que acumula e expõe seu ouro, derramando sangue negro e indígena sem piedade. E, por mais absurdo que possa parecer, faz isso diante de olhares coniventes, sob as bênçãos e a omissão dos que se dizem crentes. Eles seguem açoitando gente preta que foi desumanizada, torturada, humilhada, escravizada, vendida, explorada e morta. A história do passado que se repete no presente, o genocídio da população negra no Brasil. Pode passar. Esse é o resultado da cidade planejada. Tudo que é azul são pessoas brancas, tudo que é vermelho são pessoas pretas, amarelo, pessoas de raça amarela, pardos, a cor verde. O centro da cidade de Belo Horizonte, o interior da Avenida do Contorno, é ocupado por 98% de pessoas que se declaram não negras. tanto o objetivo dos construtores da cidade quanto da arquidiocese de Belo Horizonte é que a população fosse ocupar os territórios das favelas e periferias. Então, onde tem pontos vermelhos, ali embaixo é Santa Lúcia, onde está o Muquifo, é onde vão morar os negros da cidade, que antigamente ocupava todo o curral del Rey. Pode passar. Já tem quanto tempo? Então, esse é o resultado também, a atual Capela do Rosário, mais conhecida pelos belo-horizontinos como Capela de Santo Antônio, na esquina da Amazonas com São Paulo e Itamóios, o aglomerado Santa Lúcia lá em cima, a mesma foto que foi utilizada na propaganda da nossa audiência aqui hoje, e o local da antiga Capela do Rosário, no cruzamento da Timbiras com Bahia, e supostamente, até que a pesquisa nos mostre, os corpos negros da Irmandade dos Homens Pretos estão sepultados debaixo do asfalto, sem referência. Não há nenhuma indicação. Eu sou nascido aqui, Ana Paula também, nascido aqui em Belo Horizonte, nós não sabíamos que os nossos antepassados negros estavam sepultados debaixo do asfalto. é uma forma de reivindicar que a história dessa cidade, eu posso dizer que a história desse Estado, seja reescrita, e que as nossas mãos negras possam contribuir para a escrita dessa história que foi silenciada. Pode passar. Aqui a Maria já conhece muito bem, Maria Rodrigues participa exatamente nessa comunidade, onde está o MUQUIFO, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, onde um grupo de mulheres negras, faveladas e pobres, se reúne há décadas, também com o projeto de construir uma igreja. Pode passar. E essa é a dona jovem, de toca amarela, nos propondo um novo olhar sobre a favela. E aqui é uma das comissões iniciais para a formação do MUQUIFO. O projeto da cidade ainda é de demolição dos espaços ocupados por negros, e ali é uma intervenção da Bianca de Sá, quando ela afirma que era só mais um Silva, mais uma casa de gente negra, demolida pela especulação imobiliária. Pode passar. A proposta, então, de criar um novo museu que conte as nossas histórias, e não na perspectiva branca, escravocrata e eurocêntrica, mas a partir da população negra. Então, é um processo longo, que gera, então, a intenção de se construir. É um museu que conte as nossas histórias nas nossas perspectivas. Pode passar? Para entender de que eu estou falando, essa dona Januária, ela tem uma coleção de coisas, ela não fala objetos, ela usa a expressão coisas, que ela queria que fosse preservado. E aí ela traz para o MUQUIFO. Pode passar. Ela fala, quando eu morrer, porque teve uma ameaça de que os objetos dela, as coisas delas foram jogadas no lixo, e ela mesma recolhe. Quando eu morrer, vocês fazem assim, quando não quiserem mais os quadros dos santos, aí, vocês pegam, põem no canto do meu caixão, e mandam tudo comigo. Põem debaixo da terra comigo, mas não jogam na rua, não. Vocês dão para os outros, mas não jogam meus santos na rua, não. Põem no canto do meu caixão, que eu levo comigo. A dona Januária fez a declaração em 2015. Pode passar. Então, nós aceitamos essa coleção, levamos para o museu, ele está em exposição, quando ela chega, ela fala que estava bom ali, ela viu a exposição, mas que o quadro não estava na parede, estava no centro do museu. E aí, nós entendemos que ela tinha um projeto, então, nós arrastamos o expositor para que o quadro finalmente pudesse estar na parede. Isso foi uma decisão, que ele ficaria sempre na parede e os objetos organizados da forma que ela entendia. Esses são os objetos dela. Pode passar mais uma. E os objetos são inseparáveis. Aqui foi uma exposição na Alemanha, em Frankfurt, onde nós levamos todos os objetos dela e colocamos o quadro na parede, como ela determinava. Pode passar. Como ela determina. Outra exposição doméstica, da escravidão à extinção, qual o lugar da mulher negra na cidade. A expectativa da população é que as mulheres negras continuem ocupando o lugar de subalternizadas, escravizadas ou semi-escravizadas no trabalho doméstico. Então, nós fizemos uma instalação doméstica, da escravidão à extinção, propondo um novo lugar para essa mulher. Então, as domésticas, ou filhos de domésticas, que vão ao museu, podem escrever nesse quarto de empregada, que tem também um núcleo, que é chamado presente de patroa. Mas agora, quem conta a história são as domésticas. Pode passar. O Cleiton, depois, pode falar sobre essa experiência. Ele criou um personagem para narrar e contar essas histórias, histórias narradas com dor e com sofrimento. Ele acolhe esses visitantes. Então, ele cria esse personagem para contar a história em outra perspectiva. Depois, ele tem a oportunidade de ele mesmo explicar. Pode passar. Acho que eu estou terminando. Esse já é dos nossos resultados. O Cleiton também é curador desse espaço, que é um reino resgatado. Ele é um reino artificial. Devolvendo a uma dessas mulheres que estão ali naquele espaço o reino da dona Marta, uma rainha na favela. E ele depois pode falar sobre esse quadro, essa exposição. Pode passar. A Capela do Rosário, resgatada. Não há nenhuma outra referência além daquela foto de 1895. Pelas medidas registradas por padre Francisco Martins Dias, o pároco de 1895, da matriz da Boveagem, ele deixa registrada a dimensão da capela. Nós recuperamos e fizemos através do arquiteto Léo de Jesus. Nós reconstituímos, reconstruímos essa maquete que está como objeto do museu para ser visitado. Pode passar. Um sucesso atual. 44 mil visualizações. Um projeto do Instituto Federal de Minas Gerais. Um acervo chamado Negricidade, que é de resgate do Antigo Arraial. As pessoas podem visitar. São três minutos. Um pequeno vídeo que remonta em 3D o Antigo Arraial. E eu fiz parte da comissão que subsidiou a pesquisa. Pode passar. Tem mais uma? Então, eu falo rapidamente das imagens da capela. O Cleiton é o pintor. Depois, ele pode aprofundar em alguma das imagens, caso for interesse. Pode passar. Aí, pode passar essas imagens. Pode passar a próxima. A próxima. eu vou parar em uma. Essas são as Mulheres do Chá. A Maria ali preparando o chá. Dona jovem, a merenciana. E a capela é toda pintada e onde tem uma cozinha também. Pode ir. Uma cena que eu quero falar sobre ela. Essa é a Maria Rodrigues. Pode falar da Maria, não é, Maria? Maria Rodrigues sentada numa cena que é a perda do menino Jesus, que são sete experiências de tristeza e sete dores de Maria, mãe de Jesus. A Maria Rodrigues aqui está representando Maria, mãe de Jesus. que perde o filho. E ela está em busca do filho perdido. Tá bom? Que é o menino Jesus. Pode passar a próxima cena. Esse é o encontro. Acho que a Ana Paula quer que eu fale dela. Posso falar dela? Porque acho que você mais se identificou. Então, aqui é a Josimeire Alves sentada no templo. Jesus, ele foi localizado. Ele está com 12 anos. Foi localizado no templo. E essa Maria, ela é representada por Josimeire Alves, que é doutora em história. E ela, então, está ali vestida de sol com 12 estrelas na cabeça e com a lua aos seus pés. Na verdade, são várias luas pintadas no vestido. Ela está assentada no templo, diante de um doutor do templo que também está assentado, mas o livro dele não tem palavras escritas. O livro dela tem palavras escritas. A intenção aqui é dizer que a palavra está com a mulher. E ela está diante dele em atitude de quem fala e não de quem escuta. Ele está escutando e ele está reclinado e ela em atitude de quem tem a voz nesse momento. O de roxo, verde e vermelho são doutores. O de vermelho é o que tem mais autoridade porque ele tem a cabeça coberta e tem a Torá, o livro sagrado, nas mãos. E ela é muito mais poderosa que ele, mas aqui a gente poderia passar dias analisando essa pintura, esse quadro. Ela tem 12 estrelas, significando que ela é totalmente protegida porque o laranjado simboliza a cor do sol, que representa a proteção, e a lua representa a eternidade. Ela é uma mulher totalmente protegida, eternamente protegida. E aí Jesus está aos 12 anos dividindo a cena entre passado e futuro. A nossa proposta aqui nessa iconografia é o fim do patriarcado, o fim do modelo capitalista que exclui os pobres e propor uma nova sociedade onde a mulher tenha um lugar de poder. Pode passar, senão eu fico aqui dias para falar desse quadro. Jesus é o caminho do Calvário, ele para no meio do caminho e consola as mulheres de Jerusalém. Não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos vossos filhos. São só mulheres sendo consoladas por Jesus e ele vai morrer e consola as mulheres. A de verde com o véu é a Sônia, representada pela Sônia. Ela é uma Nossa Senhora da Consolação. A outra cena é a cena da morte, Jesus vai morrer na cruz e aí nós não colocamos nenhum personagem. Pode passar? A Nossa Senhora da Piedade com Jesus morto nos braços, o Jesus ele representa dois jovens do aglomerado, dois jovens negros que tinham o mesmo nome, Ari. O primeiro foi executado no dia 10, no dia 24 de dezembro do ano 2000. E ele então, um Cristo que não foi crucificado, esse é um Cristo baleado. o primeiro jovem foi assassinado por policiais da polícia militar com testemunhas da comunidade no dia 24 de dezembro do ano 2000. E o outro, Ari, que era procurado pela polícia, o primeiro Ari foi por engano. O segundo Ari, ele foi encontrado morto, mas não se sabe quem o executou, quem o matou. Ele foi encontrado morto na comunidade, nas semanas seguintes. Então, esses dois jovens chamados Ari, eles articulam todo o projeto de luta por direitos humanos, juntando proposta de defesa dos direitos humanos com defesa dos direitos raciais da comunidade. Pode passar. Aí, a chave de leitura da pintura, como todo, já está terminando, é o sepultamento de Jesus, reclinada sobre o corpo de Jesus. Tem dona Zuleika que plantou a árvore. A dona Zuleika plantou aquela árvore que está em frente à capela. Dona Zuleika faleceu, acho que há quase um ano. E aí, a gente faz homenagem a ela. E a de joelhos de laranjado, Marilda, que faleceu no ano 2000. E aí, uma leitura, que a capela onde elas se encontravam foi colocada à venda em 1992 pela Arquidiocese de Belo Horizonte, mas as mulheres decidem permanecer naquele lugar. O que aconteceu com a população negra na década de 20, com a expulsão de Dom Cabral, quase se repete com esse grupo de mulheres, também por intervenção da Arquidiocese, quando o bispo auxiliar, Dom Werner, um bispo alemão, acha que essas mulheres podem sair de lá e aquela capela poderia ser colocada à venda. Pode seguir. Elas decidem ficar porque elas dizem nós só ficamos porque a gente não tinha para onde ir. Então, elas permanecem, elas resistem e conseguem edificar o templo que elas tanto desejavam. Elas queriam construir uma igreja de verdade. Fala delas. Nós queremos construir uma igreja de verdade. Esse é o templo pronto, os anjos da ressurreição, Maria Madalena representada por Dona Tina e um Jesus negro ressuscitado. Pode passar? Já está terminando agora. A cena de Pentecostes, as mulheres reunidas, as 14 mulheres reunidas, elas pediram para colocar mais uma, que é aquela que está de azul ali no fundo, que é a Dona Mariana, que é uma vizinha, elas pediram que reivindicaram a presença dela e também reivindicaram a minha presença. Eu estou ali no centro, as mulheres representadas aí. Pode passar? A última cena é Maria coroada rainha do céu respondendo ao desejo da rimandade do século XIX para construir um templo para aí ter a Santíssima Senhora louvada. Nós entendemos que nessa pintura nós finalmente conseguimos construir um espaço onde as mulheres têm um lugar de poder. acho que é a última cena. Aí já é a capela sendo apropriada pela irmandade de Nossa Senhora do Rosário, ali da Vila Estrela, Dona Marta, no centro da foto, coroada com rainha de Santa Efigênia, e uma foto da capela e do museu debaixo da árvore plantada pela Dona Zuleika. Acho que é a última, se não for a última, eu já estou satisfeito e encerro por aqui. Muito obrigado. Espero que a gente possa conversar mais sobre isso. Bom, Padre Mauro, nós que agradecemos e antes de passar a palavra à Edna para fazer suas considerações e também suas reflexões, eu queria só destacar aqui, gente, que esse é um acervo cultural e histórico que traz histórias de vidas que precisam ser conhecidas por todos nós, não só nós, belo-horizontinos, mas por todos os mineiros, as mineiras, por toda a nossa população negra e periférica. Porque vocês perceberam aqui nessa breve apresentação do Padre Mauro o quanto de riqueza que tem naquele lugar. E eu estive lá presencialmente, juntamente com a Érica, da nossa equipe de assessoria do gabinete, e passamos uma tarde inteira lá, tomamos o chá, Dona Maria, estava bom? E a gente foi percebendo o quanto a história também da gente é conservada naquele ambiente que é um ambiente de muita resistência. Então, eu fui tomando nota aqui enquanto o senhor falava e fui relembrando de... Eu nunca mais me esqueci quando o Padre Mauro traz e ele trouxe aqui novamente para explicar para a gente que, no encontro ali da Rua da Bahia com a Rua Timbiras, a gente tem um cemitério soterrado ali pelo asfalto. Depois de eu ter escutado isso, eu nunca mais consegui passar naquele cruzamento sem me lembrar do tanto de história que está debaixo daquele asfalto. E a grande maioria de nós, belo-horizontinos e mineiros, não sabemos disso. A gente passa ali, vai e vem, e nem se dá conta de que os nossos antepassados, que as pessoas que construíram a nossa cidade, que, de certo modo, nos deram condições de estarmos aqui hoje, estão ali debaixo do asfalto. Outro aspecto que me chamou muita atenção no museu e toda essa história que foi trazida aqui para a gente é o respeito com as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, toda essa preocupação, o zelo e a busca por trazer o protagonismo feminino das mulheres negras, que desde sempre têm sua contribuição na organização das nossas cidades, e que a maioria, grande parte da nossa história, essas mulheres, que hoje, inclusive, eu represento aqui, estando como uma das primeiras mulheres negras eleitas na história do nosso Estado, o quanto que o museu se preocupa em trazer o protagonismo da mulher negra. E o padre Mauro disse aqui, lá a gente tem só tesouros, coleciona tesouros, tem a coleção de tesouros. Então, essa história, que é a história conhecida de todos nós, da escravidão, das dores, das chibatadas, não é isso que o museu conserva. Ele conserva o que há de mais bonito na história da nossa população negra. Por isso que é muito importante esse museu ser apresentado aqui na Assembleia, na Casa do Povo, onde a gente reflete várias políticas públicas que têm que ofertar a essa população o seu protagonismo e a garantia dos seus direitos. Outro aspecto, Égna, que eu também registrei aqui, gostaria de compartilhar com vocês, é como que histórias tão densas de um passado são vividamente percebidas e acompanhadas por cada um de nós na atualidade. Quando a gente vê uma ordem de se calar os reinados, as festas de reinados, naquela época, e hoje a gente pode comparar isso com a tentativa de silenciamento de tantos jovens negros nas periferias, de tanto extermínio, genocídio, justamente a nossa comunidade, a nossa população tradicional, não só em Minas, como no Brasil. E a gente vai se encontrando em várias partes desse museu, gente, que eu quero muito que cada um de vocês aqui possa aproveitar a oportunidade desse momento de reabertura dos espaços da cidade em função da pandemia, que vocês possam lá visitar, possam lá conhecer, porque realmente vocês vão sair de lá transformados e muito mais fortalecidos na luta contra o racismo, na luta em defesa das mulheres, no respeito pelas nossas mulheres. e eu me deparo lá com o reino da dona Marta, Marta é minha mãe, então eu fiquei imaginando ali quantas Martas a gente tem aí na sociedade que estão representadas ali. Quando eu via a história da árvore, da dona Zuleika, foi muito bonitinha, a gente ouvia ali a história da dona Zuleika, que cuidou da árvore. E quando a gente troca mais meia dúzia de palavras, a gente identifica que a dona Zuleika é mãe de um grande amigo da minha família, que a gente nem sabia. Então, a nossa história, a história de Belo Horizonte, ela acontece ali e pode ser retratada através desse museu. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o Gilberto, para a Alcione. O Gilberto é o filho da dona Zuleika, a Alcione é a esposa dele, que certamente estão nos acompanhando através do Facebook. E outra questão que eu queria chamar muito a atenção, que é do quarto de empregada, que também foi muito marcante, Padre Mauro. Mas o que o quarto, gente, vale a pena demais conhecer, são os presentes das patroas. E elas levaram lá para o museu os objetos, e é cada presente mais exótico, vamos assim dizer, que o outro. Um quadro de tela furado. É presente de dar? Qual é o outro objeto curioso que tem lá, Padre Mauro? Um cinzeiro. Cinzeiro. E a empregada não é fumante. A empregada não é fumante, mas ela ganha um cinzeiro. E isso são coisas que muitas vezes a gente faz sem nem se dar conta. e eu nunca mais deixei ninguém doar nada. As campanhas de donativos estão acontecendo o tempo todo, infelizmente, pelo aumento desenfreado da desigualdade, da fome, da necessidade das pessoas. Mas sempre que a gente pega algum objeto para doar, inclusive num projeto que eu participo, eu olho e vejo qual a aplicação disso para aquela pessoa. Será que nós não estamos dando aqui um presente de patroa para alguém? Então, é uma reflexão muito profunda, viu, gente? Acho que é um projeto merecedor de estar sendo apresentado aqui na Assembleia pela riqueza que tem, pelo trabalho que foi feito com historiadores, com professores, com estudiosos da arte, liderado aqui pelo padre Mauro, mas é uma riqueza que nós temos aqui à nossa disposição e que vale muito a pena todos nós conhecermos. E é uma história, realmente, de resistência, de luta na perspectiva das mulheres, dos povos tradicionais e dos moradores das vilas e favelas. Então, Edna, vale muito a pena. Queria ser muito bom você estar aqui conosco hoje, você que hoje representa essa instituição importante que é a Federação Mineira dos Quilombolas. Esse espaço é um espaço que tem muito a agregar e porque tem muita história e muita cultura lá. Então, vou passar aqui para você a palavra e para as suas considerações. Boa tarde a todos e todas. É um momento de muita alegria e também de muita emoção poder participar dessa mesa e falar um pouco da história e da cultura de um povo, um povo no qual ficou marginalizado e as margens das políticas públicas do Estado brasileiro. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à deputada Ana Paula. Agradecer, Ana, pelo fato de que você me representa. Representa enquanto mulher, me representa enquanto mulher e negra em abrir as portas desta casa e poder fazer esse papel brilhante e bonito que você vem fazendo e nos representando. Então, muito obrigada. por me representar e todas as outras mulheres negras. Eu tenho certeza que se espelha no que eu falo. No que eu estou falando em relação a você e seu trabalho. É preservar também a resistência. E quando o padre Mauro começa a sua fala e ali retrata a comunidade de Vila Dias, me lembrou a minha infância. Eu passei boa parte da minha infância naquela comunidade, onde eu fui muito feliz. E onde também eu conheci a crueldade do preconceito, da discriminação. E até aquele momento eu não sabia que eu descendia de uma comunidade quilombola no qual eu tenho muito orgulho, que é o quilombo do Gurutuba. e muitos parentes ainda moram na comunidade de Vila Dias. E hoje eu estava lá matando a saudade. Tem uma prima que mora lá e eu estava matando a saudade daqueles amigos que ficaram, mas principalmente dos parentes que ainda moram lá. bem, eu estou presidente da Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais, onde também eu me orgulho muito estar à frente dessa entidade representativa, no qual foi um desafio muito grande para mim poder estar à frente dela. E é uma responsabilidade muito grande. Mas infelizmente nesses últimos tempos a gente está vendo o apagamento cruel da nossa história. Quando se retira direitos é apagar a nossa história e consequentemente também tirar a possibilidade da continuação dela. Nós, enquanto movimento, nós já sabíamos das vulnerabilidades do nosso povo, mas nesses últimos tempos a gente está vendo o quanto nós deixamos de avançar e o quanto esse sistema ainda dificulta que a gente siga em frente. Mas estamos aí para defender os nossos direitos, direitos estes conquistados a duras penas. e parabenizo padre Mauro pela iniciativa, pelo belíssimo trabalho. Eu, enquanto representante dessa entidade, me coloco à disposição. Não conheço ainda, mas pretendo futuramente conhecer parte dessa história, porque essa história também é minha. a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento mesmo. Pertencimento não apenas pelas comunidades urbanas, mas pertencimento pela história do povo negro do Brasil em geral. Então, agradeço a oportunidade, sigamos sempre firmes e em luta e principalmente em defesa do nosso povo. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada. Nós que agradecemos, Edna, a sua presença aqui também. É muito importante para cada uma de nós, para todo o povo que você representa, as comunidades quilombolas, o Estado de Minas Gerais, que são muitas. Então, tê-la também como representante em âmbito estadual é muito importante, muito gratificante para todos nós. Gente, eu encaminhei, padre Mauro, um convite para a nossa audiência pública aqui pelo WhatsApp para algumas pessoas, alguns amigos. Eu recebi muitos, muitos retornos e tem uma professora aqui do Barreiro que falou que, nossa, que bacana, não conheço esse museu e achei a ideia uma ótima pedida para as férias com as crianças. Então, a gente também está mobilizando aqui para que as pessoas possam estar lá conhecendo, visitando o museu. Recebi aqui uma mensagem de uma pessoa muito querida nossa, dona Cleusa, lá do Veracruz, minha madrinha. Mandou aqui também um abraço para o senhor, falou que foi muito interessante quando assistiu a apresentação na TV e teve também a oportunidade de te conhecer, viu, Cleiton? Estou muito feliz em te conhecer e ver o trabalho que você pintou lá na capela. queria aproveitar que também nós estamos transmitindo através das nossas redes, então, a gente tem recebido aqui alguns comentários. Eu quero aqui aproveitar, mandar um abraço para o Antônio de Rio Paranaíba, ele está nos acompanhando aqui ao vivo na Assembleia Legislativa, me pede para mandar um abraço para todos da rede de sustentabilidade, que é o nosso partido, e deixo aqui um abraço para todas as mulheres negras e as comunidades quilombolas do Estado de Minas Gerais. Obrigada aqui pela presença. Tem também a Cor Maria Mendes, que está aqui desejando parabéns, agradecendo pelo trabalho, muito feliz de a gente estar aqui representando toda a nossa população na Assembleia. A Generosa, que também tem uma proximidade lá, parabenizando também pela atividade. Então, a gente tem aqui cuidadoras de idosos participando, vendo aqui a história linda que está sendo apresentada. Depois eu leio mais alguns comentários aqui, mas agora eu vou passar a palavra para o Clayton Goss, que é o artista plástico. O Padre Mauro trouxe aqui algumas das imagens lá da capela, também muito bonito de se ver, toda a pintura, tudo que está retratado lá. são as sete dores de Marias e as sete tristezas. E, nossa, muito lindo, viu, Clayton? Muito bonito mesmo o trabalho que você desenvolveu lá. Então, vou passar para você poder falar um pouquinho do trabalho, do projeto Negricidade, para você poder aproveitar aqui e contar para Minas Gerais um pouco dessa experiência. Boa tarde para todas e todos. Eu quero pedir a autorização aos ancestrais, abenço a minha rainha Belinha, que é a Cassimira, lá do bairro Concórdia, que é a rainha de nós todos. Eu sou muito orgulhoso de ser súdito dessa rainha e de tantas outras que são representadas lá no Moukifo. Eu, como artista pernambucano, meio que atrevido, meio que provocador, assumi esse desafio com o padre Mauro com muito apreço e fui descobrindo que dentro daquele espaço museal existe um espaço afetivo chamado cozinha, onde é desenvolvido, onde é implantado um costume, uma tradição que representa a afetividade, que é o chá da dona jovem. E dentro do museu tem uma capela e dentro da capela tem uma cozinha. Era essa a história que eu sabia. Como artista, cheguei no espaço e descobri o contrário. É uma comunidade que tem uma cozinha, que tem uma capela e que tem um museu. E é um espaço afetivo onde representa esse universo feminino. E como artista pernambucano, de sangue pernambucano e alma mineira, decidi enfrentar esse desafio com o padre Mauro junto com aquelas mulheres. E percebi também que é um espaço de escuta. É um museu exótico para muita gente porque ele foge do tradicional, ele foge das questões eurocêntricas e das referências eurocêntricas. E como homem, como é que eu iria representar esse universo feminino de luta, força, resistência e de fé. A base disso tudo é a ancestralidade que a gente encontra naquele espaço, a força daquele espaço e sabendo também que é um espaço muito sagrado. Apesar de acolher um museu não reconhecidamente como um museu tradicional, ele é um espaço de acolhimento. E eu descobri isso durante o processo da pintura, nesse processo de escuta. Eu acho que nosso grande acervo é a própria população que chega no museu e não os objetos que a gente encontra. Não aquelas cenas que estão retratadas naquelas paredes daquela capela, mas sim as histórias que representam aquelas mulheres que estão ali. Todo esse acervo a gente traz como protagonismo para uma cena política, para essa mediação, essa provocação. no momento em que eu, como artista, me dispus a retratar as histórias de 14 mulheres, eu percebi que estava retratando a história de milhares de mulheres dentro do Brasil. Histórias da minha avó, da minha mãe, das minhas tias. E como homem, eu percebi que eu precisava passar por esse processo de imersão também. A história que a gente encontra dentro do Muquifo é uma história que a gente não encontra dentro dos museus tradicionais. Então, nesse processo, a gente vai descobrindo que também faz parte dessa história. E o que fazer com essas histórias? E o que fazer com essas escutas? Porque elas não são tradicionais, elas não são nem sempre histórias e referências de alegrias, mas trazem também de traumas, de dores. Então, o que fazer com os pincéis nesse processo? Fazer a mediação, a interpretação, ou simplesmente contar essa história do jeito que ela é, sem criar nenhuma subjetividade que chega nesses espaços. Então, veio o desafio de ser forasteiro, recifense, trazendo toda a referência profana para um espaço sagrado. Eu, com a influência do Carnaval, do Maracatu, dos caboclos, da juremada, vim para um espaço religioso e católico, trazendo também um resgate da minha própria história como artista, como articulador social e militante de algumas causas sociais. E me deparei com esse padre fantástico com o qual eu me torno amigo e admirador. E nesse processo eu percebo também que dentro do espaço que a gente encontra no museu, eu passo também pelo processo de escuta e me pergunto sempre, a função de um artista é só retratar, é só trazer o belo da arte ou criar uma arte que afete, que provoque e que traga para essa discussão política. Eu acho que o museu, o Muquifo, é um espaço de educação, é um espaço de cultura, é um espaço de arte, é um espaço político, que nada acontece por acaso num espaço onde a gente lida diretamente com esse acervo humano, com esse material que está vivo. o Muquifo passa a assumir outras responsabilidades além da museologia. E é muito bom saber que através dessas 14 mulheres da Vila Estrela, a gente pode homenagear, retratar e trazer o protagonismo de tantas outras mulheres pelo Brasil. Mulheres negras, mulheres fortes, que são representantes de uma ancestralidade que nem sempre é reconhecida como protagonista. Então, como homem consideradamente branco, fazer essa interpretação durante três anos, entrar nesse processo junto com o padre Mauro e o coletivo Muquifo, me deixou muito mais preparado para falar sobre política, para falar sobre mediação e fazer com que essas histórias cheguem a todos os cantos do Brasil e do mundo. Porque não é uma célula, não é um objeto, não é um acervo que está parado no tempo, são histórias vivas, são histórias que acontecem diariamente. Então, no momento em que a gente se depara com esse acervo, a gente se depara com movimentos políticos, raciais, com militância, e, então, essa responsabilidade é muito maior do que a arte que a gente criou dentro do museu e dentro da cozinha que eu chamo carinhosamente a cozinha da dona jovem. Então, é fascinante saber que entre Pernambuco e Minas Gerais existe esse elo de uma longa história de irmandades, de fé e também de militância. estar no Muquifo é representar também muitas vozes que são silenciadas, não falar por elas e sim criar essa mediação. Eu acho que esse convite de hoje é o pontapé inicial para novos caminhos, a gente sempre recomeça, o museu é um museu vivo, a gente não pode perceber quando a gente cria uma proposta de museologia, quando a gente fala de uma nova museologia, a gente não pode esquecer que o nosso acervo são as pessoas que chegam no espaço, que permanecem no espaço. Então, é um convite também para todos vocês se perceberem nos espaços museais, quando vocês entrarem nos espaços museais tradicionais, tentarem encontrar essas respostas que a gente oferece para vocês no Muquifo, a gente sugere, a gente faz essa provocação. Então, como artista, é um desafio muito grande manter essa proposta e como homem, como cidadão, é um privilégio muito grande representar essas 14 mulheres e tantas outras mulheres do Brasil. Clayton, muito bem, obrigada, uma bater palma aqui para você também. E é muito, realmente, muito bacana, Clayton, você trazer essa sua experiência e fazer uma colocação tão profunda como essa. Você, na posição de um homem branco, hoje, ter condição de valorizar, reconhecer e traduzir toda essa história contada pelas mulheres negras, pelos povos negros. Então, a gente precisa de mais iniciativas histórias como essa ou repercutir mais histórias como essa, porque é um movimento que a gente realmente precisa que a sociedade tenha, independente das nossas origens, que nós tenhamos muito respeito à história dos outros. Então, obrigada, parabéns, estou muito feliz em conhecê-lo e te dizer que, de fato, aquela imagem que o padre Mauro falou que me tocou bastante, que é daquela mulher com as 12 estrelas na cabeça, com o livro, onde eu, curiosamente, perguntei por que era o livro dela que tinha o escrito e o do doutor, não tinha. E é muito marcante, que é fruto de muita escuta. todos os retratos lá, toda a pintura é fruto de muita escuta. Tem histórias que se assemelham à história de Maria, de Jesus, todas as passagens, mas trazendo para dentro ali toda uma história contada por aquelas mulheres. Então, parabéns aí, realmente muito impressionante todo esse trabalho que vocês fizeram. O padre Mauro, como é que as pessoas fazem para visitar lá o museu? A visita ao museu acontece durante a semana, mas também é possível agendar nos finais de semana, vai ter que ser combinado e agendado. Atualmente, ele fica aberto às terças-feiras à tarde, mas, mesmo assim, é bom confirmar a presença lá, porque nós somos todos voluntários. O museu é um museu comunitário, não é um museu ainda abraçado pela cidade, no sentido de haver um patrocínio para a manutenção do museu. Então, nós somos voluntários lá. Então, há um telefone de contato e o WhatsApp para agendamentos. Você quer que eu... Quero, gostaria. Então, o WhatsApp, a gente brinca chamando de Mookzap. Mookzap é 992570856. Mookzap. Mookzap. Certo. Obrigada, Padre Mauro. Hoje, nós estamos aqui também com alguns outros participantes que se conectaram aqui conosco, através da plataforma remota aqui da Assembleia. Nós estamos aqui também, aproveito para registrar e já pedir para se preparar para a sua manifestação, o Matusalém Fernandes, que é diretor da Federação Quilombola de Minas Gerais. Matusalém, você consegue se conectar aí para dar uma palavrinha aqui conosco, deixar as suas ponderações. Enquanto ele vai conectando, quero registrar que também recebemos mensagem, Padre Mauro, do Padre Paulo, lá da paróquia de Santetit de Stein, no bairro Sagrada Família. Ele está falando que ótimo preservar a cultura dos desfavorecidos economicamente e socialmente. Muito bacana também esses reconhecimentos. Matusalém? Aqui vai conseguir conectar. Enquanto ele vai conectando, eu vou convidar agora a tomar assento aqui conosco a historiadora Miriam Aprijo Pereira, representante do Quilômetro dos Luízes. Miriam, vem dar uma palavrinha aqui para a gente também, dessa sua experiência, que você já conhece também o museu, mas traz aqui um pouco da sua contribuição, da sua vivência e das diversas lutas que você acompanha também lá no Quilombo dos Luízes. Boa tarde. Boa tarde a todas, todos que nos acompanham. Bom, é apto nosso, povos tradicionais, saudar a nossa ancestralidade. Nós somos, porque eles foram e seguem ancestralizando através de nós. Aproveitar também, pedir licença para falar em nome dos outros quilombos. eu estou aqui para falar um pouco a pedida da Edna dos quilombos em contexto urbano. E já faço essa ressalva dizendo, desculpe, muita dificuldade falar com máscara. não somos quilombos urbanos, estamos em contexto urbano. A urbanidade, ela vem justamente para deformar nossa forma de viver. No caso de Luízes, o território é todo tomado, grande parte pela própria atuação da gestão pública. O nosso rio, que dá nome à fazenda Pteiras, o nome original do território, corre lá debaixo da Avenida Silva Lobo. As minas estão debaixo dos prédios, as árvores foram todas destruídas e grande parte dos nossos territórios ainda padecem dessas mesmas mazelas nos dias atuais. Então, a gente tem o território de Mangueiras, que grande parte já foi destruída. Do que resta, vem sofrendo muito, inclusive a água de lá, está toda contaminada. a gente vem sofrendo, eu vi a imagem bem impactante ali do padre, abolindo as práticas das irmandades, mas a gente tem essa ocorrência na atualidade. Ainda hoje, nós sofremos com essa mazela de sermos discriminados em nosso território. Nós temos uma organização chamada Rede Quilombola, da região metropolitana de Belo Horizonte, e antes da pandemia fazíamos incursões nos territórios para levantar demandas. E as nossas maiores queixas são justamente em relação ao epistemicídio que muitos padres ainda vêm provocar nos nossos territórios, impedindo especialmente que as festividades, a religiosidade ocorra naqueles espaços. Então, tem o Muquifo que está ali fazendo a história reversa, não é, padre? É algo assim, eu considero uma dádiva. A Josime usa muito a contestação do termo dádiva e é que acho que a gente pode utilizá-la a nosso favor na medida em que a nossa história é contada de uma outra forma. A história verdadeira contada por seus verdadeiros personagens ou suas verdadeiras personagens, porque mulher gesta, mulher áfrica, mulher mãe, mulher gaia, nós somos gestores desses territórios. A história de Luiz e a história de grande parte dos territórios quilombolas é pautada nessa perspectiva. Os homens vão embora. Às vezes, só estão ali, por causa dos trabalhos sazonais ou coisa que o valha. Mas, veia de regra, eles vão embora. E quem fica para gestar essa vida somos nós, são as mulheres. Uma saudação também a todas as matriarcas Luízes, que são as verdadeiras guerreiras lutando aqui em contexto urbano pela permanência daquele território. Então, voltando à questão de estarmos em contexto urbano, nós não somos produto do meio. Depender-se da urbanização, teríamos sido totalmente terminados. Aliás, só estamos ainda aqui enquanto história viva, porque oferecemos resistência a essa dinâmica imposta pela sociedade. Nós somos, então, quilombo em contexto urbano. Não nos distanciamos, no entanto, da mesma condição que o MUCIFA faz a defesa da condição de periféricos sociais. Temos sempre os nossos direitos negligenciados, apesar de termos uma legislação que a custa de muita luta foi projetada para manter os nossos direitos. Eu faço sempre a ressalva que a menção às questões quilombolas em dois momentos da história. O Conselho Ultramarino de 1740, que visa sua criminalização e depois na Constituição de 88, através da DCT do artigo 68. me desculpe. E durante todo esse tempo de existência do Brasil, atravessando Colônia, Império, chegando à contemporaneidade, nós temos registro de existência de comunidades quilombolas. Então, nós resistimos, nós seguimos esse processo de resistência e tendo sempre mulheres à frente dessa luta. Por isso, é uma honra estar aqui falando dessa pauta. Em relação às questões que envolvem as demandas dos quilombos em contexto urbano, nós precisamos tratar das medidas de salvaguarda, que Belo Horizonte segue invisibilizando essa pauta, que prima especialmente pela preservação do território, memória e do patrimônio quilombola. Nós percebemos que a legislação é totalmente violada, desrespeitada. Luiz, com o seu RTID pronto e o relato areantropológico é uma etapa importante no processo de titulação, já estava pronto quando nós perdemos oito lotes para uma construtora, com concessão de alvará da prefeitura. Então, tem lá hoje essa unidade, esse prédio, com 48 unidades residenciais residenciais de alto luxo e 12 comerciais também de alto padrão, inclusive com empresas internacionais ali alocadas, ou seja, todas com alvará de funcionamento em mãos e a cidade simplesmente não nos apresentou resposta nesse sentido. A alegação na época, inclusive, é de que desconheceu um pleito quilombola. e a gente convive cotidianamente, diariamente, anualmente com esse descaso, sabe? E em 2017 fomos reconhecidos como patrimônio material e ainda assim nossas questões não seguem, não caminham, não avançam, nossos territórios continuam negligenciados, nossos direitos continuam invisibilizados. Uma situação que a gente teve um confronto maior esse ano foi com a questão da vacinação. Quando os territórios quilombolas foram contemplados nas primeiras etapas e simplesmente não houve diálogo nem por parte do governo municipal, nem por parte do governo estadual e desconsiderando a OIT 169 de que fossem estabelecidos critérios adotados por nós para que se desse a vacinação do povo quilombola e grande parte dos que estavam fora do território não foram contemplados por essa ação. Mas para além de tudo isso, como a gente é da educação, a gente está sempre pensando nas perspectivas futuras. A gente está me pedindo para lembrar a questão do rodoanel, que é outro problema que nos impacta, desconsiderando mais uma vez a presença desses territórios nesse percurso que vai ser trilhado. E a questão quilombola, muita gente não entende, a questão indígena, a questão quilombola, por viver à margem, por não compreender como se processa a nossa dinâmica, é que nós temos uma relação muito intrínseca com o meio ambiente. Tudo que a gente faz, toda a nossa cultura, batizados, casamentos, festividades, tudo que diz respeito a essa relação com a vida, com o bem viver, se processa sobre o território. Tão diferente de quem tem esse olhar colonizador, quem tem esse olhar predador sobre o território, de que vai lá, destrói e cede lugar a algo que vai gerar algum lucro, não, a nossa relação é de alteridade, nós entendemos que somos parte desse todo que nos constitui, que é o meio ambiente, daí essa necessidade de zelarmos por esses espaços, e nós entendemos dessas práticas, nós sabemos como cuidar do rio, diferente do agronegócio, nós não envenenamos o solo para cultivar, nós cuidamos da terra, nós zelamos por aqueles espaços, assegurando vidas não só para nós que estamos ali, mas para todos que dependem, por exemplo, da água, uma comunidade que está instalada na cabeceira de onde nasce um rio, ela está zelando por um rio que vai abastecer uma cidade, então é uma relação complexa para quem vê de fora, mas ela é simples na sua essência, a gente só precisa que haja esse respeito com a nossa cultura, e quando eu falo nossa, eu estou incluindo aqui povos quilombolas, povos indígenas, povos de terreiro e todos os povos tradicionais, então a gente chama atenção para essa questão do rodoanel, que desconsidera vidas, que desconsidera toda essa diversidade, que nos constitui, e está aí, com esse projeto, por enquanto, ainda em suspenso, mas que pode avançar para a destruição, atingindo povos quilombolas, e só pelos cálculos, assim, bem por baixo que nós fizemos, algo em torno de 40 povos tradicionais, de territórios tradicionais, especificamente povos de terreiro. Bom, só chamando atenção também que a gente não pode ficar falando só do que é ruim, porque a gente aqui está para falar também da questão museológica, da importância desses espaços formativos. Então, eu estive no Muquifo com professores, um curso voltado para professores, em que a gente teve acesso a todas essas informações que o padre hoje nos passou, e é muito interessante a gente observar a reação do outro. Eu lá, enquanto professora também, eu fiquei acompanhando a reação das minhas colegas, é algo muito impactante, me lembro especialmente da Josimeire, que é retratada, ela estava conosco na época, ela ficou muito emocionada quando o padre trouxe essa mesma narrativa, as pessoas se verem, verem as pessoas que estavam presentes ali, retratadas. Foi algo muito emocionante, essa coisa da visibilidade, da gente se ver, e o impacto do quarto, da empregada, de como se processa essa relação tão desigual nessa disputa de classes. Então, esses espaços formativos como esse, são relevantes para a gente sensibilizar a sociedade, não só crianças, todos os espaços são espaços que a gente deve aproveitar as oportunidades para tratar de questões complexas, como essa da discriminação, como essa da existência desses territórios diferenciados na cidade. Então, é muito importante, especialmente, ter esse cuidado, de trabalhar sob o enfoque da desconstrução daquilo que invalida as nossas praxes, daquilo que, de certa forma, torna pejorativa essa nossa vivência pregressa, esse nosso passado. Então, concordo, Padre Mauro, são aberrações a gente mostrar instrumentos de tortura quando a gente pode falar, por exemplo, de que a mão de obra escravizada em África para trabalhar no Brasil é uma mão de obra qualificada. Ao contrário de Portugal, que mandou para cá presidiários, que mandou para cá pessoas que estavam ali à margem da sociedade, o contexto africano é outro. O que chega aqui são mão de obra qualificada, são pessoas que tinham profissões e saberes que ajudaram a constituir essa nação, que nos conferem identidade, muito diferente do projeto idealizado pelo colonizador de forjar uma pseudo identidade brasileira. quem o faz são essas mãos pretas, mãos indígenas, mãos qualificadas que vêm e, apesar de terem sido escravizadas, chegam e montam esse lindo mosaico que acompanha a diversidade existente no território brasileiro e que nos confere esse sentido de nação. Então, é muito importante que a gente zele por esses territórios, por esses lugares da memória, pela manutenção da nossa tradição, por honrar nossas memórias e validar os feitos dos nossos ancestrais. Eu não tenho noção de como eu ando em relação à questão de tempo e se deixar a gente fala mesmo. Já podemos ir concluindo, Miriam. Então, é agradecer pela oportunidade de estar aqui, lembrando da importância de preservarmos o nosso legado ancestral, entendendo especialmente que nós que estamos em contexto urbano, temos também uma história que, apesar de invisibilizada e essas diversas tentativas de silenciamento, nós seguimos resistindo. Salve resistência sempre. Salve! Obrigada, Miriam, pelas suas colocações, por profundas reflexões que você nos provoca na sua fala. e, de fato, observar a reação das pessoas quando acontece a visita no Muquife é algo interessante. Eu também estive atenta às reações, não só que eu mesma tinha diante daquelas realidades lá, de tudo que a gente via por lá, como da Érica que estava comigo, que a gente ficou bastante inquietada. Como que, muitas vezes, histórias tão fundantes passam desapercebidas e passam a ser contadas apenas de uma perspectiva e que não é a melhor perspectiva. Muito obrigada pela presença, pela contribuição e pela sua luta ativa, guerrida, representando os quilombos, trazendo todos esses esclarecimentos e a gente está junto também nessa luta. Obrigada. Eu quero saber que a gente está conectado conosco aqui a Érica e o Matusalém. Eu queria saber se eles estão em condições de falar aqui pelo sistema virtual. Érica, você conseguiu conectar? equipe técnica conseguiu? Ainda não? Tá. Enquanto a gente vai passando aqui para a Érica, nossa, a gente está recebendo aqui várias e várias mensagens. Daqui a um pouquinho eu vou passar a palavra para Maria Rodrigues. Maria Rodrigues, já vai se preparando aí, mas deixa eu ler alguns comentários que estão chegando aqui para a gente, acho que estão bem interessantes. tem aqui o comentário da Tâmara que está participando conosco, está fazendo aqui um registro e o Padre Mauro dizendo que o Padre é uma preciosidade, já tinha ouvido falar, mas não conhecia pessoalmente, está muito impressionada com as fotos, com as pinturas, são um show. Viu, Cleiton? Registrando aqui, a hora que viu só nas fotos, na hora que estiver lá na capela para ver e sentir tudo aquilo, tudo que aquilo transmite, vai ser um espetáculo. E ela diz também que acha que todos precisam conhecer o espaço do Muquivo, não só os negros, porque essa história é de todos. Essas pessoas precisam ver o preconceito que é mantido e perpetuado. Ela traz aqui realmente um convite amplo para a nossa população para poder participar e visitar lá também. Tem um outro comentário aqui, são mais dois comentários, cadê? Da Wanderleia Teixeira, a Wanderleia diz, são de deputados empenhados que a população necessita de representatividade e vossa senhoria sabe como ninguém. Sucesso. Obrigada, Wanderleia. Nós estamos aqui realmente nesse trabalho incansável de representar toda a nossa população e trazer à tona aqui aspectos que são muito importantes para todos nós. A Generosa também completa que é muito importante que mostremos o lado positivo e que faz a diferença dentro das comunidades e preservar a cultura. Muito obrigada, Generosa, pela participação. E agora eu vou passar aqui para a Maria Rodrigues da Silva, que é diarista, costureira, coordenadora da comunidade Maria Estrela da Manhã e que tem uma presença muito marcante também lá no Muquifo e é também a pessoa que hoje faz um chá gostoso, que nos atrai também e nos faz estar mais aconchegados lá naquele espaço. Estou com a senhora, Ana Maria, para as suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho do chá que a gente faz lá na igreja. O padre Mauro pediu para mim representar. Na verdade, eu não sabia que tinha que participar dessa fala aqui porque eu sou muito boa de falar. É isso. Na verdade, esse chá foi criado pela dona jovem como uma forma de acolhimento lá na nossa comunidade, na igreja. Então, eu sempre acompanhei ela fazendo esse chá e aprendi com ela. Ela fala que eu faço tão bem quanto ela porque eu aprendi com ela. Então, é uma forma de acolhimento que a gente usa na igreja em todas as celebrações e também quando o padre Mauro vai receber algum grupo ele pede para a gente fazer. Então, a gente faz o chazinho, mas mesmo é o carinho que a gente tem por fazer. Acho que é por isso que o povo acha tão gostoso. É as simples ervas mesmo que a gente usa, só que é mista. A gente mistura essas ervas e fica esse chá com um sabor assim diferente que agrada muita gente. são as ervas que a gente compõe, erva doce, canela, o que a gente tivesse disponível a gente coloca junto, um pouquinho de cada. E o carinho que a gente faz, atenção, uma forma de acolher todos. Muito bem, Ana Maria. Obrigada pela presença. Ana Maria, tem um compromisso que eu assumi comigo mesmo e a minha equipe aqui já está bem acostumada. Todas as mulheres que estão próximas a nós e que estão aqui conosco na Assembleia fazem uso do espaço da palavra aqui. Porque esse é um espaço que durante muito tempo na nossa história também nos foi negado. O espaço de falar na casa da representação do povo mineiro. Então, nenhuma mulher passa aqui sem fazer uso dessa palavra, viu? Vou te convidar mais vezes para vir aqui nos visitar e falar mais com a gente. Gente, tem mais algumas mensagens aqui. Érica dizendo fiquei por dias anestesiada com a história retratada no Muquifo. Eu que sou negra e belo-horizontina ter uma riqueza daquele tamanho tão próximo. O quartinho de empregada e o espaço de obras da construção civil me trouxe à memória histórias contadas por minha avó Maria, que morou na casa onde trabalhava e meu avô Oscar era pedreiro. Olha que interessante, quantas histórias a gente foi revivendo naquele espaço. Estamos recebendo aqui também comentários lá de Alvinópolis, Jus, Cirlei, Nazário, parabéns, Ana e todos os coordenadores desse importante projeto desenvolvido. bacana. Também aqui o Antônio lá de Rio Paranaíba, ele completa aqui. Padre Mauro, não podemos deixar de parabenizar o Padre Mauro, grande homem do social da Arquidiocese de Belo Horizonte. A história é um grande benefício para a cultura do nosso país. Excelente, parabéns a todos, a situação do território é grave, ele mandou na hora da sua fala, Miriam. Os benefícios do agronegócio continuam contaminando e trazendo altos riscos através dos alimentos, contaminando os rios e outros vivendo isso e eles vivem isso na região do Alto Paranaíba. Não há fiscalização exata e é muito superficial, o meio ambiente sofre muito e é difícil de entender as autoridades. Claro questionamento aqui sobre as flexibilizações que existem em relação ao uso de agrotóxicos. Parabéns pelo MUQUIFO, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, Garantia do Reconhecimento e a Salvaguarda da Favela. Muito bom. Bacana aqui as participações, gente. Bom, acho que os que estavam acompanhando aqui remotamente não conseguiram conectar. Eu gostaria só de... Tem mais um comentário aqui importante, sugestão, as patroas precisam ver e serem confrontadas com esse preconceito. De fato, os presentes de patroas que estão expostos lá é algo realmente muito marcante. Fica, gente, aqui o convite para todo mundo participar, dar uma passadinha lá, se organizar, fazer uma visita, uma visita coletiva para conhecer e se apropriar um pouco mais não só da história de Belo Horizonte, mas da história de respeito e valorização que está preservada ali no MUQUIFO. Quero saber aqui se há mais alguém que gostaria de fazer algum comentário antes da gente caminhar aqui para o encerramento. Padre Mauro. Eu quero registrar aqui uma proposta, mais uma para a Ana Paula. Quem sabe, através de alguma comissão, que você possa puxar a proposta do registro do Largo do Rosário, que é o cruzamento da Timbiras com Bahia, como patrimônio imaterial da cidade já está encaminhado. Eu sou um dos proponentes e vai ser votado agora no início de 2022. Quem sabe a nível estadual se não topa criar uma comissão também para que a nível estadual seja reconhecido aquele território como um território negro da cidade, é representativo também para o Estado de Minas Gerais? Padre Mauro, que excelente desafio que eu já acolho aqui de pronto. Aqui nós fazemos através de uma proposição legislativa e que eu já vou pedir aqui ao João da nossa equipe para poder redigir e já providenciar aí, viu, João? A apresentação como também extrato aqui da nossa audiência. Desafio bom esse. Obrigada, Rio Padre Mauro. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, encerrando esse primeiro processo de encontro que eu creio que vão acontecer outros e outros. Eu acho que o Muquifo abre essas portas para esses diálogos para esses momentos de contemplação também, quando a gente não fala só das mazelas humanas, a gente também pode falar das conquistas, dessas uniões, dessas conexões que são feitas. Eu sou testemunha disso, eu sou prova disso, por ter passado nesse processo de três anos, junto com Marcial Ávila, que é um artista mineiro, nessa pintura a quatro mãos e nesse processo de escuta, convidando a todos vocês para participar desse processo. A partir de hoje, quem não conhece o Muquifo já teve uma noção básica da nossa proposta de mediação e perceber conosco acrescentar nesse acervo as próprias referências, as próprias memórias e as vivências que cada um de nós trazemos coletivamente. eu acho que nada acontece por iniciativas individuais, a gente precisa de iniciativas horizontalizadas também, coletivas, porque senão nada dá certo, não adianta a gente criar um acervo e a gente não trazer esse acervo para o público e esse público contemplar, se sentir representado por esse acervo. O Muquifo vai além da museologia, o Muquifo traz essa inquietação e essa proposta de mediação. Então, é com muita honra que eu faço parte do coletivo Muquifo e me considero Muquifeiro. Quando a gente veste a camisa do Muquifo, a gente assume que é Muquifeiro e o Muquifeiro não perde a oportunidade de se aproximar, de fazer esse afeto acontecer, não só para quem chega no Muquifo, mas também para quem recebe os visitantes. Então, é uma troca, é muito gratificante. Olá, Miriam. Pode falar? Eu gostaria de te propor de que nós pensássemos... só um minutinho, Miriam, por favor. Miriam, perdão, nós estamos aqui produzindo alguns requerimentos da nossa audiência, a conversa com a equipe técnica para poder dar alguns encaminhamentos formais aqui, mas pode me falar. É assim que a gente gosta, de já ver ação. Fica à vontade. Duas propostas que eu gostaria de fazer, aproveitando o espaço, é pensar nessa questão da formação mesmo, a gente estender esse debate de levar essa formação museológica, implementação da Lei 10.639 a nível de Estado, a gente pensar em algum mecanismo que possa ser utilizado aqui pela Assembleia nessa perspectiva, Edna. É um debate que a gente precisa avançar, porque a gente tem a noção muito clara de que a gente vai vencer essa discriminação e toda essa questão do desconhecimento acerca da realidade vivenciada pelos povos tradicionais através da educação. Então, a gente pensar nessa implementação efetiva, a nível de Estado, a gente já tem algumas ações tímidas aqui a nível de município, mas a gente pensar a nível de Estado mesmo, em mecanismos que possam nos auxiliar na difusão e implementação da Lei 10.639 e 11.645 e na implementação das diretrizes da educação escolar quilombola. Eu sei que a comissão da educação deve ser outra, mas se a gente já puder iniciar esse diálogo a partir dessa comissão seria de grande valia para nós. E também pensando no impacto sobre os territórios quilombolas e demais povos tradicionais que via de regra são geridos, são gerenciados, são gestados por mulheres, a gente pensar também numa ação que de preferência, acho que é o que a gente vai buscar mesmo, tente coibir essa ação de implementação do Rodoanel. Tem um caso muito grave que é o cemitério dos escravizados, não gosto do termo escravos, de Santa Luzia, que é um dos territórios que está condenado caso o Rodoanel saia do papel, sabe? Então, a gente precisa somar força nessa luta para que a gente tenha aí um pouco do que restou da nossa tradição preservada. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Joia, Miriam, nós vamos redigir aqui requerimento que faz menção à questão do Rodoanel, inclusive destacar que nós fizemos há pouco mais de 15 dias aqui na Assembleia uma grande audiência pública para discutir a questão do Rodoanel, recebemos aqui representantes do Estado, de diversas prefeituras que serão impactadas pelo traçado do Rodoanel, que traz, de fato, nessa perspectiva do desenvolvimento um grande dano ambiental, social, cultural, e, após a realização dessa audiência, o Estado fez uma manifestação de retirada inicial do projeto apresentado para que seja feito um estudo melhor aprofundado e um traçado mais adequado. Mas pode contar comigo, inclusive, nessa luta, a gente tem, de fato, impactos socioambientais muito extensos com essa proposta do Rodoanel que, diga-se de passagem, foi feita mais uma vez sem a construção coletiva de participação popular. Então, conta com a gente também nessa luta. Edna, você gostaria também de fazer um complemento? Pode usar o microfone ali do lado? Esse microfone está funcionando, gente? Está? Está. Ok. Oi. Está funcionando. Eu só gostaria mesmo de fazer duas colocações. Infelizmente, nesses últimos tempos, como eu já disse, está havendo um apagamento da nossa história muito grande. Então, quando se fecha a porta de uma escola, deixa de trabalhar a nossa cultura, de trabalhar nossos costumes, de trabalhar a nossa tradicionalidade. e hoje a gente se encontra com uma comunidade em São Domingos do Prado com a ameaça do fechamento dessa escola. Então, para nós, enquanto comunidade, é um prejuízo muito grande. E aí, pegando um pouco da fala da Miriam, quando a gente fala de trabalhar a Lei 10.639, exatamente essa obrigatoriedade de se trabalhar a história da cultura afro-brasileira, dos seus costumes, das suas culturas, enfim. Outra questão que eu gostaria aqui e que não poderia sair daqui sem poder falar, é a questão fundiária das comunidades quilombolas do Estado. Minas Gerais estava em terceiro estado com o maior número de comunidades quilombolas certificadas e identificadas. Hoje a gente tem mais de mil comunidades tanto certificadas e identificadas. E esse estado não tem uma única comunidade com seu título definitivo para aqueles que são de direito. E isso é causar também um impacto de apagamento da nossa cultura e da nossa história. não adianta a gente falar em todas as outras coisas quando se retira o direito da permanência de estar naquele lugar onde nós entendemos que é sagrado que é os nossos territórios. Então, para se falar de políticas públicas, para se falar de educação e todas as outras coisas que vêm, nós não podemos deixar de falar de território de regularização fungiária. E nosso estado brasileiro tem que fazer regularização para as nossas comunidades. Nós dependemos dos nossos territórios. É nele que nós tiramos todas as nossas forças dos nossos ancestrais, dos nossos segredos e dos nossos sagrados. é lá que nós cultivamos e ensinamos as nossas descendências, a nossa cultura, a cultura dos nossos ancestrais. Então, precisamos trabalhar políticas de regularização fundeária no estado de Minas Gerais que, infelizmente, para a comunidade não existe essa política. Nós estamos batalhando. E aí eu volto a dizer que eu sou do maior quilombo, um dos maiores quilombos do estado de Minas Gerais, que é o quilombo do Gurutuba, que desde 2005 tem a sua certificação na mão e desde 2013 tem o seu RTID publicado e até hoje não se definiu. Temos aí também o brejo dos crioulos que está com seu processo avançado e nada foi feito. Tem 80% do seu território em mãos. E o outro restante? Qual o entrave? Quais as dificuldades? que esse estado tem para devolver aquilo que é nosso por direito? Então, não adianta a gente falar em outra coisa sem antes trabalhar também a regularização fundiária para o nosso povo. É isso. Obrigada. Obrigada, Edna. Nós também vamos aqui, Edna, redigir um requerimento para encaminhamento em relação à questão da regulação fundiária. Boa parte dessas questões tem a ver também com política federal, mas nós estamos providenciando aqui de modo que a gente possa acionar tanto o estado de Minas quanto o campo federal para garantir essa questão dos territórios que, de fato, é extremamente importante para cada um dos quilombos, também das comunidades indígenas. A gente sabe que não só toda a questão ancestral, cultural, da força até espiritual que se tem, mas hoje também boa parte do sustento das comunidades vem do território, porque vocês são povos que vivem do que produz ali. Então, nós vamos fazer aqui também o requerimento acionando. Obrigada, viu? Mais uma vez. Bom, eu vou ler aqui alguns requerimentos enquanto a turma vai concluindo ali. A gente tem espaço, todos que estão nos acompanhando aqui, participando, a mesa também, quiser depois fazer mais alguns encaminhamentos ou me delegar mais algumas tarefas que a gente vai acolher de pronto. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos que serão apreciados na próxima reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Redigimos aqui. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, pedido de providências para que as políticas de desenvolvimento social no âmbito do Estado priorizem as demandas irrespectivas e perspectivas dos povos e comunidades tradicionais. Requeremos seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, pedido de providências para que os territórios tradicionais sejam resguardados nas consequências negativas relacionadas à especulação imobiliária. Requeremos seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e mobilidade, sem infa, pedido de providências para que os territórios tradicionais sejam resguardados no planejamento do traçado do Rodoanel. Requeremos seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que sejam estimuladas visitas do corpo discente e docente vinculadas às suas unidades de ensino ao Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, MUQUIFO, localizado no município de Belo Horizonte, considerando, inclusive, o disposto na Lei Federal 10.639 de 2003, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da Outras Providências, e também da Lei Federal nº 11.645 de 2011, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 10.639, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, estamos aqui recomendando e gerando trabalho para vocês também lá no MUCIF, viu, Padre Mala? Receber aí os nossos alunos, os nossos professores, toda a comunidade escolar, e eu acredito muito, muito, muito que a educação é um dos principais instrumentos de transformação que nós temos, e é através da educação que a gente vai gerando também conhecimento, comprometimento, superação das desigualdades, é por vias da educação também que a gente vai conseguir dialogar com o futuro do Brasil, com as nossas crianças, com adolescentes e jovens, na perspectiva da superação de toda e qualquer violência, que assim como a violência contra a mulher, que é um fenômeno naturalizado na nossa sociedade, que a gente vai superar através de um processo de educação, a luta contra o racismo e a valorização da história do povo negro também passa por um processo de educação. Então, acredito muito nesse potencial que a gente tem da educação brasileira. Mais algum? Ok. Quem quiser, se tiver mais alguma a ser sugerida, a gente vai apreciar na próxima reunião, então ainda dá tempo de redigir. Bom, assim, depois de uma aula, depois de uma participação muito intensa dos que estão aqui conosco no auditório da Assembleia e também dos que nos acompanham nas redes sociais, eu quero agradecer a presença de todos e todas, dizer que foi realmente uma tarde muito importante, muito prazerosa e que já está gerando aqui também uma série de trabalhos na perspectiva da valorização, do reconhecimento e da elevação da história da nossa população, especialmente aqui no território de Belo Horizonte. Dizer, Padre Mauro, que nós temos um requerimento que já está aprovado na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que é um requerimento para a realização de uma visita técnica lá no MUCIF, de modo que a gente pode levar toda a equipe da Assembleia, a TV Assembleia para filmar, para mostrar para o nosso Estado, deixar registrado, não só através da nossa audiência aqui, mas uma visita que possa percorrer todo aquele território e retratar tudo isso para o Estado de Minas Gerais. Então, esse requerimento está aprovado para esse ano. A gente não consegue realizar a visita em função do término do ano legislativo, mas no ano que vem a gente vai agendar e eu espero poder reencontrar com todos lá. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e de todas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Tchau. 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 Tchau.